Fala aí meus queridos e minhas queridas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal E hoje temos mais um jogo .ezé Como se vocês não tivessem lido o título, aqui é a surpresa, Gabriel, mas o que é isso? Enfim, minhas queridos e minhas queridas, hoje iremos jogar este .ezé bizarrinho Porém, aparentemente bem assustador, que algumas pessoas pediram pra mim Foi meio chato de achar esse jogo, eu admito pra vocês, porque o nome dele é meio bizarro, tá ligado? Eu tava colocando o nome errado, não achava porra nenhuma no Google, enfim, tá? Foi meio foda de achar isso aqui Mas, felizmente eu consegui e hoje estamos aqui para experimentar pela primeira vez na televisão brasileira Unplumbered.ezé, tá ligado? Unplumbered, escrito desse jeito que tá no título Caso vocês queiram baixar e jogar por si só, o link está aqui na descrição, fique à vontade Porém, esta obviamente se trata de mais uma delícia, mais uma pérola baseada em Super Mario, tá ligado? Eu não sei se é baseado no Super Mario Bros. original, pelo visto sim A Vajura, que é baseada no Super Mario Bros. original, tá inscrito na porra da... Não, Gabriel, não, eu vou embora, falou, 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 foda-se, eu vou embora Ah, foda-se, vamos começar isso aqui, velho Ponto.ezé, ponto.ezé é nível excelência, então vocês podem aguardar grandes coisas para esse vídeo, tá bom? Insert coin, mano Fodeu, cara, não tem moeda na minha carteira, mano Dei tudo no busão, cara Acho que a gente não vai poder jogar, né? Que pena Que pena, velho Vamos começar a lançar essa merda, velho É o que? Z igual o... Ah, não, é Dessa vez é o Enter Não é o Z igual o do que do que ponto e Z Tá porra, velho Ó o batidão, velho Ó Caralho Tá como, moleque? O esquenta tá como, velho? Eita que pariu, mano Fritando, velho Fritando ponto.ezé, viado Ó Caralho, mano, ó Nossa Pelo menos tá... Nossa Tá bem feito o jogo, velho Ó, tá bonito Caralho, mano Isso aqui tá fritando muito, velho Deixa eu abaixar um pouquinho, velho Eita que pariu, mano Caralho, tá bonito o jogo Olha lá, velho Ó Tá, agora tá diferente Tava fiel até agora ao Super Mario 1, tá ligado? Obviamente isso aí é baseado no remake do Super Mario Bros. 1 Que é o do Super Mario All Stars, mano Eu não vi nem skin botão pra correr Eu acho que eu vou me fuder aqui Opa E aí, fio? Beleza? Tranquilo? Que boa Ah, achei que era bugado e ele descia Tá, vamos com calma aqui Cuidado com os tomb gigantes aqui Nossa, eu sou um imbecil, né? Que pariu Ó Música pra fritar, velho Fritar, moleque Foda-se vocês Ai, caralho Nossa, eu quase me fudi Ainda bem que eu tenho reflexos rápidos Reflexos Luigi! Ó Eu tô na altura certinha, viado Eu tô na altura certinha Já esperava por isso Já esperava por isso Não tem Ah, tem um botão de correr sim Ó, o X corre X run, viado Ó lá Ó, vamos a milhão Luigi, por que você é pra... Não! E o X... A gente escreveu errado, desgraçado You shouldn't have done that Ou você... Não, acho que tá certo, tecnicamente Ó, que legal Tô enxergando mais nada Ah, agora sim Caralho Era o Sonic.ez na tela Vocês viram, velho? Apareceu por um milésimo de segundo Eu juro que eu vi o Sonic.ez Ou eu tô com o .ez na mente, velho Ai, cacete! Que pariu, corre, corre Vai, vai, vai Frita, mano Frita Caralho, cadê aquela... Mano, eu tava gostando mais daquela música pra fritar, velho Essa música tá me dando um pouco de arrepio, velho Vamos, Mario Vamos pro armário, Mario Bora, traz o armário, seu arrombado Bora Bora Beleza, desce aqui Bora Ih, fudeu, moleque Vamos pro mundo .ez da negatividade, velho Olha lá Tudo negativo, mano Agora fudeu, velho Pulou aqui Pulou aqui Pulou aqui O que é? É Luna Game 3 agora isso aqui? Tem que ficar pulando os buracos até infinitamente? Vou ter que cair um, né? Acho que vou ter que cair um buraco Cacete, mano Olha esse Mario pirocudo das pirocas da lua, velho Olha lá, mano É o Gigas esse aí Parece o Gigas, mano Mas tá apagado Ele tá no meio do Gigas, velho Eu acho que é um híbrido Eu acho que o Mario transou com o Gigas E fez essa porra aí, velho Enfim, vambora Ah Isso foi interessante Ok Meeeeeeuuu Vai transar de novo, velho Agora é Surubax, mano Puta E agora, velho? Esse barulho, mano Eu vou sentar e chorar Não dá pra fazer o que aqui? Não dá pra fazer nada Cacete, velho Caralho, velho Parece que eu também não esperava Puta que pariu Mario, na verdade você tá morto agora Agora temos mais uma pessoa pra pegar Quem? Sua mãe? Você! Ah! E aí, velho? Cara Eu estou vindo pra você Gabriel Azevedo Cara, ainda bem Ainda bem que eu sei Que ele pega as informações do PC Senão eu tá... Ah! Caralho do céu! Caralho, velho Tá, e por essa eu não esperava Por essa eu não esperava O jogo ganhou um pouquinho mais de credibilidade Com K maiúsculo Velho Que bizarrão, cara Tá, obviamente foi diferente Mas resultou na mesma coisa, tá ligado? Mas foi diferente Eu vou dar esses créditos pro jogo Foi diferente Foi melhor É, foi Foi Eu não sei se foi melhor que o Doctor.exe Acho que tá no mesmo nível de excelência, tá ligado? Mas o jogo pelo menos foi Eu gostei da fritada no começo Pra mim foi a melhor parte do jogo Foi a fritadona no começo, velho Na moral Melhor que isso não tem, cara E se eu morrer no jogo? Eu fiquei curioso pra ver o que acontece Se eu morrer nessa porra desse jogo, velho Será que dá merda? Será que a merda vai ser pior? Vou reabrir aqui pra jogar de novo Vamos ver aqui E eu quero ouvir a fritadona de novo Não vou mentir pra vocês não Vamos correr Vamos correr, morreu Ok Isso foi anticlimático pra caralho Eu fiquei curioso de ver mais uma coisinha É... Eu preciso explorar o jogo ao máximo possível, tá ligado? Será que dá pra pular por cima do Luigi? Porque na hora que eu peguei ele Eu acho que os controles não travaram Eu acho que dá pra pular por cima dele Esse viado aí Ó, em brazo Em brazo Vai, frita Tuts, 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 tuts Aqui a gente só vai, mano Ah, dá pra ir já... Caralho Foda-se, eu nem repito mesmo assim Ó, vamos tentar pular por cima Ah, dá pra pular mesmo, ó lá Eita, cuzão Deu pra pular por cima dele mesmo E aí, velho? Caralho Cusão do meu cu, velho Cacete, eu esqueci disso Tá, aí aparentemente vai a mesma coisa, né? Meu cu do meu cuzão, velho Nossa, vai se fuder esse jogo, cara Na moral Nossa, mano Só que dá pra voltar aqui Não sei, eu tô explorando o jogo, tá ligado? Eu tinha ficado curioso Porque pra mim dava pra pular por cima dele Porque ele não tava, tipo Tá, easter egg bacana O jogo, tipo, falava Você vai ser espertinho Se fode aí, seu otário Filho da puta Se fode aí agora Nossa, que louco, velho Que louco, mano O jogo já ganhou um pouco mais de credibilidade pra mim Que na moral, velho Isso foi bacana Tá, vamos chegar no cano lá Que tudo vê Aqui não tem nada Só tem o cano E aqui? Se a gente cair no buraco aqui Será que dá merda? É, a gente morre Normal, tá ligado? Acho que agora o jogo Ele continua no mesmo jeito Então eu vou parar por aqui, galera É... Ok, o jogo foi interessante Nível de exilência Tá na média Dos níveis de exilência Do Tom DZ Tá ligado? Mas... O jogo foi interessante Gostei, gostei desse estereço Pega aí de você pular por cima do Lu E de chegar no .ez no final Eu realmente não sabia disso E... Eu só quis explorar um pouco O bom da gente fazer vídeo É que tem essa liberdade Da gente poder explorar à vontade Tá ligado? Nas lives também Mas enfim Nos vídeos eu vou fazer o mesmo esquema Foda-se Se eu achar alguma coisa Eu vou rejogar essa porra 30 mil vezes Até o Sonic.ez ficar fixado No meu monitor Beleza? Galera É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram Deixa o like aí embaixo Divulga esse vídeo aí Na escola inteira Na faculdade toda No trabalho Pro chefe Pros véio lá Trabalhador punheteiro Lá no computador Lá, tá ligado? Divulga pra todo mundo Deixa o like aí embaixo Se você não é inscrito no canal Seja muito bem-vindo Se inscreva aí embaixo E é isso aí Deem um feedback aí Fale o que vocês estão achando Dessa nova Porém antiga série do canal É uma série antiga Só que com layout Uma cara diferente Então Espero que vocês estejam gostando Isso tá definitivamente interessante pra mim Definitivamente interessante Galera Aí na tela agora Tá passando alguns vídeos Podem clicar à vontade aí Pra acompanhar mais coisas aqui do canal E é isso aí meus queridos Muito obrigado por tudo Mais uma vez Eu vou ficando por aqui Então Falou Até mais E tchau Fodos 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 Fodos